Opsu! Este aqui é o Fala NUG022G Estamos aqui para um vídeo de ensinar-vos a fazer um L-DRAG Eu não sou muito próximo de fazer o L-DRAG Mas vá, eu consigo fazer o L-DRAG Só que, pronto, não é da melhor forma possível Mas, consigo fazer Em primeiro lugar, digo-vos já Vocês têm de treinar tanto a fazer o L-DRAG Assim, para este lado Como também tenho de treinar a fazer assim Também tenho de treinar a fazer para este lado Tenho de treinar a fazer para os dois lados Porque, se treinar é só no lado Depois vão ficar só habituados a este lado E, por exemplo, no R-DRAG Imaginem, eu estou habituado a este lado aqui de trás Depois, quando for fazer naquele ali No R-DRAG Eu não vou conseguir Primeiro passo é Vão com a bola Sempre à mesma velocidade que a bola E quando a bola passar Esta barra aqui A dizer roqueita ali Estão a ver? Vocês saltam com a bola Mas tenho de estar à mesma velocidade com a bola E encostar-lhes à bola Ok? Olha só E tem de ser com o bico Este correu mal Tem de ser com o bico do carro Onde está a roda Estão a perceber? Eu vou tentar pôr uma seta na edição Como vou tentar na PS4 Não sei se vou conseguir pôr Mas vou tentar Olha Anda Assim Salta-lá Estão a perceber? Depois tenho de ir no ar Só que esse é o problema A mini sempre me calha bem Estou a ver? Ora Por exemplo Me calhou bem E tipo Eu às vezes nos ranks Até me calha bem Só que pronto Primeiro que calha E malta Se tiver 20 likes Que é uma coisa impossível Eu faço Olha Aldrag Viram? E não foi mal se bater no chão Se bater no chão Não foi mal melhor Vejam Que o Aldrag bati com a ponta do carro Mal bati E continuei E depois fui tentando Controvar a bola no ar Mas como eu estava a ver malta Se bater Não é 20 likes 30 likes Que é uma coisa impossível no canal Eu faço um giveaway Do Animus GP Que eu vou vos mostrar que tenho aqui Mas para isso Temos que bater 30 likes Por isso Vamos ver Vamos ver quem vai calhar O Animus O Virou E Estou a ver Mas pronto Este aqui é um video muito curtinho Só mesmo aqui ensinar como é que se vai jogar o drag Mas vamos mostrar mais uma vez Não se esqueçam de ter aqui de controlar a bola Mais ou menos a mesma velocidade que a bola Depois deixou não ir Mal passa a barra vão Saltam E tentam controlar a balonar Percebeu? Só mais uma vez E depois eu acabo o video E vou vos mostrar o Animus GP Que eu vos estava a dizer E E Mais um drag Aqui E tenho que ir sempre treinando 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 Por exemplo Eu aqui Eu sou um noob Fazer drags Ao menos faço Tipo faço as vezes Quando calha Pois vê As vezes Calha-me mal Mas vá malta Agora vou vos aqui Soltar-vos ao drag Nem já está Mas se vou ter Trinta Likes Que é uma coisa Impossível Vejam só O que é que eu vos vou dar Este Animus GP Este Animus GP E depois o que é que vocês têm que fazer? Têm que pôr lá E depois têm que comentar Hashtag Giveaway Ok? Vai estarem até lá dizer Hashtag Giveaway Vocês têm que comentar Hashtag Giveaway Que é para Tentarem receber Este Coiso E depois Eu vou Contactar Vou responder Ao comentário Que Me apareceu Vai ser um holocausto E depois vou perguntar qual é A PSN dele E depois de eu conseguir isso Vou dar este Animus GP Mas vá só Espero que tenham gostado Non Ai Mais Mais Est Thousand